Em Praia Grande, a estrutura para o desfile de carnaval já está sendo montada. Os trabalhos na passarela João Apolônio, no bairro Sítio do Campo, estão em andamento. O carnaval da família este ano terá novidades. Um lado da arquibancada já está praticamente pronto. O outro deve ser concluído até o dia 28. A pista de desfile tem mais de 250 metros de comprimento. Em volta serão construídos também os camarotes, área da concentração e dispersão e uma praça de alimentação com várias opções de comidas e bebidas. E este ano, a Liga dos Blocos e Escolas de Samba prepara novidades. O ensaio técnico que a Liga está organizando do dia 24 ao dia 28 vai deixar o Sambódromo à disposição das escolas, daquelas que querem fazer o ensaio técnico seu. Qual é a importância desse ensaio técnico antes do desfile? Isso mostra que as escolas de samba de Praia Grande estão se profissionalizando cada dia mais. O ensaio técnico vem trazer para um dia antes, alguma coisa antes de entrar na avenida para definir alguns erros, alguns erros de posicionamento. Então, a escola fazendo isso antes, ela vai ter a tranquilidade no dia e o posicionamento de todas as alas. Esta é a oitava edição do Carnaval da Família de Praia Grande. Cerca de 60 mil pessoas devem passar por aqui entre os dias 3 e 4 de março. 14 escolas de samba vão desfilar pelo primeiro grupo e o grupo especial. A entrada é de graça e não é necessário ter ingresso para participar da festa. Praia Grande tem esse privilégio de ter o único espaço reservado para o Carnaval. Onde nós temos durante o ano inteiro o cartódromo, mas a partir de 1º de fevereiro, 30 dias antes da eleição, do Carnaval, ele se transforma na passarela do samba João Apolônio. Então, a entrada é franca. Hoje nós temos uma rotatividade de 30 mil pessoas por dia, onde a família pode vir sossegada, onde ela vai encontrar alimentação de primeira, bebida gelada e todo o conforto. A questão é de cair, onde ela vai encontrar uma rotatividade de 30 mil pessoas por dia, cerca da semana dessa, bebida gelada e toda a família pode vir sossegada.